Salve galera, beleza? Halkyminar e estamos aqui para mais um capítulo dessa série do Zeraltech Scrocher Dirty. E galera, não comecei no capítulo da Gabiante, consegui uns Morelatops. A gente vai tentar ir lá para o Belisco Verde, que parece que tem uns lugares bem interessantes ali para se morar. E aqui pareceu ter um lugar bem complicado, tem muito lobo, muito bicho chato, que toda hora fica atacando a gente. Vamos embora lá? Bora. E o Morelatops até que ele corre bem, bem interessante. com a estamina neles. Eu estou fazendo isso. Vai na frente, Halky. Eu acho que a água dele, deixa eu dar uma gaminha aqui, a água dele parece que ele só... eita. É a tempestade, nossa, é a tempestade de... que tinha estamina. Ah, que bom! Acho que é só elétrica mesmo chega. É, não, é só elétrica. Nossa, mas o negócio fica pisca na minha cara, né? Será que é beber água aqui? Cuidado que tem um gole aí em cima. Eita, vai na frente, então, Halky. É, ele não enche no poço. Ele só enche em água mesmo. Nossa, galera, acho que eu tenho que dar um gaminha quase pra vocês aqui. Ninguém vai enxergar nada o que está acontecendo. Eu só uso o 4. Estou acostumado com o 4 pelos meus vídeos. Bora, bora! Vai, vai, vai! Porque se não está o golem, senão não vai ser legal tomar pedrado dele, não. Dá hora, né? Move aí pelo deserto. Isso aqui é bizarro, tipo, parece que a nuvem está aí embaixo. Olha aí. Vê. É pedra do golem, não é, não. Não. Não, não. Essa pedra na direita aqui parecia a do golem. Gente, que tempestade é essa? Por aqui, Raul, se dá pra descer. Chega até a ficar frio. Por aqui dá pra descer sem precisar pular, ó. Cadê o belisco? Ali. Está meio escuro, né? Sim. Caraca, galera. Ó, vai pra cá. Caraca, galera. Vocês já estão vendo que... Nossa, fica muito... Tipo aqueles filmes, né? É muito realista esse mapa. Andando assim no deserto. É, foi essa. Ó, Raptor aqui, ó. Ah, é o do Thiago. É. Eu também pensei que era seu mapa. Eu ia ter que estar comendo o Raptor. Galera, o Thiago está jogando aqui também, né? Mas ele não está na mesma base que a gente. Por isso que ele tem uns bichinhos diferentes. Vocês não viram tal, tá? É isso aí. E se não acompanhar mesmo, é... Aqui nos dois canais, o que a gente está pegando... Ó, vamos parar nesse pocinho aqui que eu estou com certeza. Até que eu estou de boa. Eu vi um canguro vermelho... Vixe, tem terror bird aí. Cuidado, espera um pouco. Tem um Raptor. Não desmontem, gente. Matem os bichos primeiros. Tá pegando o terror bird, que está separado agora. Nossa, o Morela bate bem, hein? Bate bem. Ainda mais que eles estão em casal, tudo. Ó. Ele joga longe. Nossa, caiu uma tempestade aqui que eu não consegui enxergar mais nada. Nossa! Deixa ele beber água. A água aqui, ó. O que é isso? Ah, o Raptor comendo, o negócio. Eu até me assustei. Opa! Não é o Bitinha, não. O Raptor começou a bater ali. O Raptor começou a bater ali. Eu estou feliz. Tá lá. Bora. Desce por aqui e dá o contorno. Ruim que não tem que tomar cuidado com a estamina dele, sabe? Ruim que não dá pra voar e a gente pelo chão não sabe nem o caminho direito. Beleza. Minha. Só que regenera o ataque rápido, né? Hã? Regener o ataque rápido, a estamina. O Thiago foi pra trás. Avisa, Thiago. Nossa, sem pensar que isso aqui demora muito. Além que tá friozinho, né? Não, tá da hora. É bom que a gente... Eu duvido, cara. A galera vai adorar ver essa loucura aqui. No meio da tempestade. Se passar um riozinho, eu vou encher todos o morelo. Aqui, Raul. Caraca, velho. Tem vezes que dá uns trovão na cara que não dá pra enxergar nada. O Raptor deck, tipo, só ele tá brilhando. Eu quero ver por onde a gente vai descer daqui agora. A mina. A minha também. É porque o meu é 10. O Thiago ficou com o 10, galera. Mas é que o Thiago domou um 10 também. Tem dois no nível 10. Foi um que vocês viram no vídeo. Ele domou. Ó, vocês estão vendo? Então, a gente tá em 4, o morelo. Aqui, ó, Raul. Por aí que desce. Legal que tem caminho por tudo quanto a canta, né? Aham. Até que... Não é tão difícil chegar. Aí um Raptor decidiu me atacar, então ele decidiu ser domado. Tá aí, Thiago. Mostra quem não é. Você que você tá falando agora que tinha um Raptor já tá atacando. Não... Pera aí, mano. Você tá se distanciando. Tô esperando o Thiago sair embora. Ah, tá. A gente atacar, você tá sozinha. Ó, aqui eu fui domar o... É que eu tô, tipo... Eu tô na pressão de encontrar o caminho, sabe? Uhum. Tipo, eu tô meio que... Você vai estar na impressão de tomar um manto. Você já sabe o que compreender. Um golem, deixa eu jogar uma pedrona sem multibus. Ó, aqui tem água. Água, água mesmo? É, um riozinho, tipo... Ah, então eu vou mexer o morelo. Como é que enche o morelo? Tem que sair dele pra você apertar aí nele, eu acho. Ó, tem pouco de silica aqui. Enche o tanque de água 35. Nossa, o que é que fez aqui, Thiago? Thiago enfiu o bichinho em cima de mim, velho. Tentando pegar silica aqui. Ó, vem que tem um motiraptor lá atrás, gente. Essa água não tá deixando ele beber, não. Não, não tá. Ah, o meu bebê é o aqui, ó. 97 de... Carinha? Uhum. Vem, gente, me enrola, vem. Tem que encher os bichos, né? A gente já tá perto, já. Tá, vamos procurar a tua água melhor, Thiago. Vem, vem pra cá, vem pra cá. É, porque tem um... Um tech rapper bem ali do lado. Mas não é pra ir, não. Não tem? Nossa, um titano, gente. Spawnou agora, né? Nossa, é a rio caindo do céu. É, porque a gente nunca passou por aqui no mapa, né? Então as criaturas... Nossa, tá frio, tipo... Frio extremo. Ah, galera, acho que dá pra fazer, sabe o quê? A roupinha lá de... É, não é na mão que faz... É na Smith, Thiago, que faz ela? Não é na Smith. Ah, tá. Calma, a gente ainda vai fazendo a Smith em casa. Mas isso saindo nos próximos capítulos. Sim. Olha esse titano aqui, é do evento, velho. Nossa, é vermelhão, né? Com azul. Só dá pra ver quando cai o raio, que ele é colorido. Hum? Tem sangue, né? Olha esse lugar com um monte de plano. Muito show aqui, mas aqui tem cara de ser treta. Olha a Selika como é que fica aqui, é fácil. É. Tá vendo aqui? Uhum. Tudo juntinho. Aquela farmada Selika Easy, né? Nossa, que coragem aqui. Oh, tem uma aguinha boa aqui. Acho que esse aqui dele, esse aqui ele vai tomar. Ali um mago ali na frente, Raul, que é enorme. Onde? Aqui, ó. Eita. Tipo, eu só vi porque o relámpago me... Me mostrou, né? Uhum. Ah, eu lembro daqui. Quando ele fez aquele mod eterno, não lembra? Enche, enche o morelo aí. Ué, não quer encher não. Como é que você fez, Thiago? Ah, tá enchendo, tá enchendo. Ó, que da hora, galera, enchendo o bichão. Olha ele bebê na água, Dara. É, o meu já tá... Olha a animação dele bebê na água, que da hora. Deixa eu ver como você aqui no carro. Ô, meu, eu não quero beber água, não. Ó, que da hora. Oi, vambora. Deixa eu ficar bebendo e aí vai... Vai encher no... O casco dele, não. Como é que é o nome desse negócio aqui? Ó, pra cá, ó. Hã? As covinhas... A covinha dele. Bora? Se eu pegou, encheu tudo? O meu não... O meu não quis encher agora. O malandro. Eita. Mergulha esse bicho aí, velho. Cadê, Gabi? Ó, apesar que aqui... Aqui em cima. Aqui também é um lugar interessante, né? É, tem agulha boa. Tem sílica. Ah, tá enchendo aqui agora. Dá a impressão que não tem muito bicho chato. Aqui em cima tem um lugar muito retom, aqui, ó. Eu achei aqui... Pelo meio normalzão. Eu fiquei pra trás. Eita, tchau. Morreu, então, tchau. Brincadeira. Não, tinha um Raptor e ele me olhando bem atento mesmo. A gente tá esperando o relógio. Eu vou andando só. Só segurando o W sem apertar o Shift. Já vi uma pedrinha de metal aqui. Outra pedrinha de metal ali, mas... Eita. Pegamos, galera. Aqui é a fonte do metal. Cuidado que tem muito Micro Raptor aqui, hein? Não, eu acho que deve ser o Archupterics. Eu nem sei se tem Micro Raptor em cima. Olha aqui, galera. O paraíso. Ih, é Micro Raptor mesmo. Tá te batendo. Ai! Não, não é Micro Raptor. Só porque eu falei aqui no time. Nossa, ele vai atacar um Aquilo. Gente. Agora é guerra. Atacar um Aquilo. Sim, isso que eu falei. Olha o bichinho, o rossercano. Miserável. Ele me desmontou também. Ele me desmontou também. Ai, caramba. Eu tô carregando o Hulk na minha parte. Ele tá me tropeçando aqui. Me solta. Tem mais um aqui. O que? Ele se tomou de novo. É, você é o mesmo que tá rodando aqui. É, é doido agora. Doido. Ai, gente. Eu tô tomando muito dano. Mata esse bicho. Matei dois. Tá bom? Eu, Ibita. Ibita. Tá aqui bugado. Além de não me ajudar, ainda me atrapalha. O que aconteceu aqui, velho? É que pra gente chegar no paraíso, a gente precisa, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha esse laguinho que da hora. É esse aqui que tá me seguindo. O que vocês acham de morar por aqui? Aqui também tá? É no obelisco? É do lado do obelisco, tipo. Ou vocês preferem aquele outro rio? Sai daqui, bicho. Vai, vaza. Nossa. Olha, ele fica vindo pro meio em direção ainda. Ele vai morrer. O Raptor, Tiago. Olha o tanto de uma. Ela tá bugada aqui, esse pau, velho. O que que tu acha? Daquele outro ponto ou aqui? Aqui é do lado do desertão, né? Só que esse obelisco não vai bloquear, puxar encanamento, essas coisas, né? Tem que ver aonde pega o encanamento, viu? Vai, o Raptor, vai, o Raptor. O bom do Raptor é que ele consegue grudar no bicho, né? Pera aí, o Raptor. Nossa, ali já vem um deserto que assim... Fica quietinho aí, o Raptor. Aqui em cima, aqui em cima parece ser rápido. Como é que tá me assaltando aqui, velho? Mas aí, aqui do lado, tem um spawn de metal, ó. Não tem outro rio que não tenha... Ah, tem aqui que a gente veio, lá atrás, hein? Então, lá atrás... Ó, mas aqui em cima é um lugar bom pra construir, tá vendo? Mas e o spawn de metal aqui, ó? É, mas tem metal aqui. Osso pra dar sal, ó. Tem bastante metal aqui. Então, aquele rio ali, que dá pra nós fazer do lado do rio e o Tiago do outro, entendeu? Vem pra cá, acho que pra cá, ó. Hã? Vem pra cá, vamos ver. É que aqui é bom que tem água, mas lá também tem. Onde tá aqui? Ô, Raul, que igual é o seu, ficou pra trás. Nossa, pior que eu marquei bem aqui mesmo, a coordenada que você falou, onde a gente tá. É, eu falei. O que que ficou pra trás, Tiago? É, a Gabi tava presa na árvore, eu achei que era o Mall Shop, cidade seguindo. Mall Shop? Ei, e aí, vocês vão querer ficar aqui ou vão querer descer lá pro aquele rio? É, então, eu não queria ficar tão porra, mas é isso que eu acho que talvez o encanamento não venha, né? A gente tem que fazer o encanamento pra ver se ele puxa. Então vamos pra aquele rio, fica um de cada lado. Mas eu não tenho certeza, só fazer o encanamento, calma. Eu tenho o encanamento comprado já, o que que eu faço aqui? Só fazer o tubo só, só, já tem aqui. Vamos ver se puxa. Se não puxar a água, não adianta muito. Ai, micro de novo. Aqui, ó. Gente, minha vida. Será que a gente vai ser muito tormentado por esse bicho? Onde, Gabi? Eu tô vendo que você vai na frente. O meu Morela Top está andando e me levando junto, correndo atrás do Micro Raptor. A Gabi tá indo na frente? Tá deidando? Não tô indo na frente, o meu Morela foi sozinho, e me levou de carona. Eu fui sozinho? Aham. E foi seguindo o bicho, sabe? Meu Deus. Ó, porque aqui eu acho que ia ser da hora, tipo, dá pra nós fazer de um lado e o Thiago do outro, sabe? E aí o Belisca fica no meio. De novo! Caraca! Tá grande os Micro Raptor aí. Opa, o Instamina. O cantinho tá aqui bem reto aqui, né? Hã? Tá aqui bem reto aqui. Então, ó. Em cima, tá vendo? Tipo, aqui em cima tem um lugar bem bacana e do outro lado também. Dá pra fazer, tipo, uma base em cima. Não, mas aqui, aqui já não deixa puxar. Não sei tá por causa do Belisca aqui. O lago daqui é muito pequeno. Ele não puxa aqui. Não deixou? Não deixou. O lago... Gente, tem um Morela Tops lá na frente ali. É o da Gabi. Não! Tem que apressar com isso aqui! Ele me pegou! Corre! Eita, mano. Ataque, Raptor! Ataque! Morri! Vamos, Raptor! Meu Deus! Relaxa que eu ponho uma cama pra você. Recolhe a cama já! Recolhe a cama já! Já era. E o Raptor morreu, pô. Por que? Pega o teu Pichu também. Esse Pichu é nível alto. Daí eu dou com 75. Pichu é lazarenta, hein, velho? Nunca imaginei que aqui ia ter um Caprosucos. Liga com a Milady, ela que deu a ideia de fugir pra cá. Pode a Milady, velho. Lá onde eu tô também tem. Eu já morri pra VICE. Tá? Aham. Deixa eu achar no bolsinho do Raptor, que tinha coído muito interessante dentro. Tipo... Tipo... Coro... E flash. Ah, o Micro Raptor pegou minhas flechas de volta. O Raptor. Pega o mapa. É, é... É, quando ele matou, ele pega. Beleza, então vamos lá pra aquele rio? Tá bom. Vamos gerar mesmo? Tô descendo. É voltando aqui, né? Ó, o que que tu acha daqui? Parece legal. Ah, ele me deixou super pra trás. Eu vim vindo mesmo só pra fazer os testes aqui. Uhum, não sei. Fiz o teste o caminho todo, né? Quero ver se essas pedras são farmáveis. Caraca, não tem como subir aí, velho. Aqui, ele sobe, será? Acho que é isso aí, galerinha. Essa foi a nossa jornada pelo deserto. Espero que tenham gostado aí da nossa aventura aí com os monelatops. Então, lembrando aí, galerinha, se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também, que tem capítulo lá. E é isso aí. Valeu, falou. Fui. E... E... Obrigado.